Cada religião e cultura tem o que muitos consideram tradições estranhas ou ritos de passagem, mas que parecem perfeitamente aceitáveis para os que realizam esses atos. Cada religião tem cerimônias e práticas que marcam as questões da vida, nascimento, casamento, a transição para a vida adulta e morte, muitas das quais podem soar incomuns para os não praticantes. Às vezes as pessoas praticam alguns rituais que são adotados como uma parte da religião, porém algumas vão contra os princípios de vida humanos, causando certa polêmica. Há muitas tradições que parecem realmente bizarras para o mundo, onde não são seguidas. Ficou curioso? Vamos ver 10 bizarras tradições ao redor do mundo. Festival Hindu Taipussan Na superfície, o Festival Hindu de Taipussan pode parecer qualquer outro evento de ação de graças ou ano novo. Celebrado durante a lua cheia no mês Tâmio da Tailândia, janeiro e fevereiro para nós, é um momento para pedir perdão, boa saúde e paz no ano novo. Mas é aqui que as coisas ficam selvagens. Como parte dos rituais do festival, muitos participantes se envolvem em vários atos de devoção e controle sobre seus sentidos, incluindo perfurar a pele, a língua ou as bochechas. Alguns caminham sobre brasas e chamas. Os devotos acreditam que seus pecados podem ser purificados através de tais atos, ao mesmo tempo em que reafirmam sua fé em Hindu. As celebrações ocorrem em comunidades Tâmines, na Índia e além, com eventos particularmente grandes realizados na Malásia e em Singapura. A palavra Taipussan é uma combinação do nome do mês tailandês e o nome de uma estrela Puzan, explica o site oficial Taipussan de Singapura. Esta estrela em particular está em seu ponto mais alto durante o festival. O ponto alto das celebrações é a peregrinação Kavadi. É uma grande e colorida procissão que acontece na manhã de Taipussan. Os devotos se vestem de laranja e amarelo brilhante, as cores favoritas do Sr. Murugan, enquanto cantam e caminham até o templo. Alguns carregam um Kavadi, ou oferenda, muitas vezes uma estrutura de madeira ou bambu ricamente decorada com penas de pavão, durante essa procissão. Outros simplesmente carregam potes de leite e frutas como oferendas ao longo do caminho. Muitos perfuram seus rostos com pontas de metal e têm ganchos inseridos em seus corpos enquanto estão em transe se juntando à procissão. A tomatina é a prova de que a guerra por vezes é doce. Ao menos na Espanha, onde a munição se transforma em um imenso molho de tomate espalhado pelas ruas de Bunol, na província de Valência, na comunidade valenciana. E o melhor, se alguém morre nessa guerra, é de rir, de se divertir ou de cansaço. Uma tradicional festa e uma das que mais atraem turistas à Espanha, que todos os anos vêm para se banharem na rua tomada de gente e de vermelhos tomates maduros e esmagados. Uma bela confusão lambuzada que acontece toda a última quarta-feira de agosto. Mas uma informação útil para todos, os tomates usados na tomatina são cultivados propriamente para isso. E é uma espécie de tomates não tão boa para o consumo. Ou seja, não é tão desperdício assim. Pode divertir-se sem culpa. Tudo começa às nove da manhã, na Plaza del Pueblo, e vão chegando pessoas e mais pessoas para o início da festa. Se ergue então um grande mastro cheio de sabão como um pau de sebo, e no alto dele um grande presunto. Os mais animadinhos tentam subir para alcançar seu prêmio. Enquanto isto, das varandas das casas, as pessoas vão jogando baldes de águas nos participantes da tomatina. Às onze horas da manhã, soa o primeiro disparo para anunciar o início da bagunça, e é aí que chega o primeiro caminhão carregado de tomates e os despeja pela rua. Pouco depois, todos já estão vermelhos de molho de tomate e vão chegando outros carregamentos de munição. Até que soa o segundo tiro e é o fim da tomatina. Não exatamente o fim, já que agora os combatentes serão lavados de mangueira ali mesmo na rua. Ritual da Tocandira O ritual da Tocandira é constituído de várias etapas, que inclui as fases de reclusão, obediência, purificação e oferenda, culminando com a introdução das mãos do iniciado em luvas cheias de formigas para a ponera clavata, com até sessenta espécies em cada luva. O ritual tem a simbologia de evidenciar que o menino virou guerreiro, estando pronto para a guerra, para a defesa da família e da tribo. Assim, somente os que passarem pela iniciação receberão a atenção das jovens indígenas, a fim de constituírem uma nova família. Outro objetivo do ritual da Tocandira seria conferir imunidade a inúmeras doenças, segundo acreditam o Sater-Maué. Durante a cerimônia preparatória, o candidato e um grupo de indígenas já iniciados dançam, ingerem Guaraná e o Tarubá, bebida leitosa fermentada feita à base de mandioca, símbolo da etnia. Os indígenas acreditam que as bebidas energizam o corpo, preparando-os para a dor que se seguirá. Ritual de Sepultamento Yanomami Os rituais funerários para parentes mortos são muito importantes na tribo Yanomami, localizado entre Venezuela e Brasil. As pessoas desta tribo desejam assegurar a paz para as almas da pessoa morta. Quando um Yanomami morre, seu corpo é queimado. A cinza e o osso em pó são misturados em uma sopa de banana. Seu povo então bebe a sopa de banana constituído da cinza e osso da pessoa morta. Eles acreditam que, ingerindo os restos de um amado, seu espírito viverá com eles para sempre. Afiamento de dentes Ocorre que as mulheres em algumas comunidades rurais da Indonésia são consideradas extremamente lindas depois de passarem por um tratamento de beleza, que envolve o corte e cinzelamento dos dentes frontais, até que consigam uma forma afiada, estreita e pontiaguda. Mantauayã é uma dessas aldeias. Localizado em um arquipélago remoto de Sumatra, os ideais de beleza para as pessoas de Mantauayã vão muito além da pele. De acordo com um documentário da National Geographic, eles passam por uma série de rituais, como escarificação dos dentes, a fim de manter um equilíbrio entre corpo e alma. Eles acreditam que, na aurora do tempo, Mantauayã era dividida em espíritos e seres humanos. E desde então, os seres humanos estão sempre sob a ameaça de voltar a ingressar no mundo dos espíritos, se suas almas não forem alimentadas de felicidade ou se não estiverem satisfeitas com seus corpos. Modificações corporais permanentes, como tatuagens, são feitas no corpo para manter as almas felizes e para evitar a morte por tanto tempo quanto possível. O afiamento dos dentes é uma prática extremamente dolorosa que, graças ao progresso, tornou-se opcional para muitas mulheres jovens. Corrida do queijo Mas como ele atinge uma velocidade muito alta, podendo chegar até 110 km por hora, é praticamente impossível. Mas como surgiu essa tradição? Não se sabe ao certo. Algumas teorias afirmam que a corrida é fruto de um ritual pagão de cura que ocorria na Antiga Britânia, província romana que ocupava o atual centro-sul da Grã-Bretanha. Mas não existem evidências que sustentem essa explicação. Estima-se que a corrida aconteça há 200 anos. Costumes Esquimós Alguns hábitos muito comuns para os esquimós podem parecer estranhos aos nossos olhos, mas todos têm alguma justificativa, pelo menos para eles. Um deles era o hábito de, na chegada de um visitante, o anfitrião oferecer a sua esposa como um agrado. O intuito, segundo as tradições, era propagar a diversificação da tribo em virtude do isolamento. A esposa, claro, tinha o direito de recusar, então o marido dava um presente ao visitante como forma de agradá-lo. Outro costume envolvia os anciãos. Entre o Kutin, que habitam o Alasca, os idosos pediam que os mais jovens os matassem quando não se sentiam mais úteis. Tratava-se de uma estratégia de sobrevivência da tribo. Os jovens obedeciam e, um ano depois, a tribo promovia uma celebração em homenagem ao ente falecido. Corte de dedo da tribo Dani Pode parecer absurdo para nós, mas em algumas culturas, a amputação é uma forma comum de luto. A prática é mais usada pela tribo Dani, na Indonésia. Os membros desta tribo cortam seus dedos como uma forma de mostrar sua dor e sofrimento nas cerimônias de funeral. Junto com a amputação, eles cobrem seus rostos com cinzas e barro como uma expressão de tristeza. As mulheres, em sua maioria, eram sujeitas a este ritual doloroso. As crenças religiosas da tribo exigiam este tipo de rito. Se a pessoa falecida era considerada poderosa, acreditava-se que os seus espíritos também continham esse poder. Afim de apaziguar e afastar esses espíritos, várias práticas chocantes eram feitas. Meninas que se relacionavam com os mortos de alguma forma tinham a parte superior de seus dedos cortados. Antes de serem cortados, os dedos eram amarrados com uma corda por mais de 30 minutos. Após a amputação, as pontas dos dedos eram queimadas e as cinzas enterradas em uma área especial. Outra explicação oferecida para o ritual é que a dor física simboliza o sofrimento e a dor devido à perda de um ente querido. Neste caso, o dedo pode ser cortado por um familiar próximo como a mãe, pai ou um irmão. Arremesso de bebê na Índia Na Índia, centenas de crianças são atiradas todos os anos de uma altura de 9 metros dos telhados de templos para garantir boa sorte para as respectivas famílias. A tradição tem mais de 700 anos e o ritual continua a ser praticado. Apesar de ser ilegal, os bebês são lançados e apanhados por um lençol estendido. O ritual é popular nas zonas rurais dos estados de Maharashtra e Karnataka, explica o New York Times. Apesar de ser considerado ilegal pelas autoridades, nomeadamente pela Comissão Nacional de Proteção de Menores, que ordenou que esse ritual deixasse de ser praticado em 2009, por ser perigoso para as crianças, continua a acontecer, garante o jornal. Um vídeo divulgado em 2009 mostra bebês sendo atirados dos telhados de um templo. O ritual é popular junto de muçulmanos e hindus. Festival Buffet dos Macacos No último domingo de novembro, enormes quantidades de comida são exibidas por toda a cidade e deixadas para os macacos se deliciarem. Este festival supostamente traz boa sorte e é organizado anualmente na Tailândia, na cidade de Lopburi para ser exato. E não é apenas qualquer comida velha. Os buffets são preparados pelos chefes para manter os macacos felizes. Muitas outras atividades também são exibidas lá, incluindo pessoas se vestindo como macacos ou usando máscaras, dançando e comemorando. E você, conhecia algumas dessas tradições bizarras ao redor do mundo? Deixe nos comentários. Obrigado e até mais!